Muito boa noite, prometo ser rápido, dado o adiantado da hora, mas não poderia passar despercebido esse momento tão importante que aqui vivemos. Nesta tarde, nesta noite, que já vai terminando o primeiro dia do ano, estamos vivendo e passando uma das páginas mais bonitas do processo democrático desse país. Bem-aventurados são aqueles que têm fé, que acreditam, que sonham e principalmente em dias melhores da nossa cidade e de nosso povo. Quero saudar, me permitam-me todos, a nossa leitora mais idosa, Dona Maria, que até essa hora está aqui conosco nesse exercício de cidadania, de crença nos valores maiores de cada ser e de cada cidadão e cidadã. Eu quero saudar o caríssimo presidente da Câmara, Marquinhos Batista. Na sua pessoa, peço licença para saudar todos os vereadores dessa Câmara que hoje se inicia. Que bom, vocês já puderam usar a palavra, trazendo a palavra, trazendo a voz do coração, trazendo esperança de projetos melhores para esse querido município. Quero cumprimentar, e não poderia ser diferente, o meu querido direto amigo, e já vou dizer neste momento, esse prefeito que sonhei por tanto tempo, sonhei sonhando quando aqui, nesse penário, pude agradecer a ele como vereador e presidente da Câmara, ter o troca de um título de cidadania desta querida terra de Pedral. Eu quero saudar a Vossa Excelência, meu caríssimo prefeito Josemar, saudando seus pais, sua família, dizendo da minha enorme satisfação. Hoje, meu prefeito, eu passei na sua cidade às seis horas da manhã. Fui participar da posse de nossos vereadores e prefeito em Soledade de Minas. E essa é a oitava cerimônia, Soledade em que participo. Mas o meu coração enche de alegria, quando vejo, revejo o fraternal amigo, que hoje assume os destinos dessa querida terra, ao lado do vice-prefeito Dionísio, a quem quero saudá-lo, saudar sua família, todos aqui que se encontram nesse ambiente tão fraternal. Eu quero cumprimentar o reverendíssimo Padre Joaquim, dizer a importância, Padre Joaquim, do instrumento da política. E é esse mesmo, essa poesiaza, que o Senhor aqui conosco nos motiva, nos dá fé e nos remete a uma definição do Padre Francisco, quando ele entende que a política é o melhor instrumento de fazer a caridade, a ética e, principalmente, o legado que cada um tem que fazer em favor da sua comunidade. Quero cumprimentar os ex-prefeitos aqui, o Luizinho, o Toy, o Joel. Muito obrigado pela presença dos senhores. É importante vocês descreverem a história desse município e hoje compartilham conosco, tão brilhantemente como todos nós, o nosso sargento comandante da nossa Polícia Militar, o Ricardo representando também todas as câmaras municipais aqui da nossa região, que hoje tomou posse em Piraninho, o nosso secretariado mundial de escalão, aqui apresentado para todos nós. Parabéns, prefeito, trazer, inclusive, nesse momento em que V. Exª já assume o mandato, já apresenta esse seleto corpo de servidores que, com certeza, irá produzir o trabalho tão necessário e tão importante para todos. Quero saudar todos os ex-vereadores, ex-presidentes de Câmara, na pessoa do meu querido Gerson, da minha amiga Marta, todos aqueles que estão aqui agradecendo esse ambiente tão fraternal. A minha palavra é de esperança, de esperança e de agradecimento. Eu quero agradecer dessa tribuna e da Casa do Povo, a todas as pessoas que acreditaram no projeto José Mário de Ulisses. Ali mesmo na esquina, quando o palanque, eu pedi um voto de confiança a vocês, para que pudessem repositar nessas pessoas que, com certeza, se eleito fossem, iriam dignificar cada um e respeitar cada um e cada uma do seu município, desse município, sonhando dias melhores. Então, no momento que eu quero confraternizar com todos, quero agradecer esse apoio e colocar, neste momento, mais uma vez, meu caríssimo perfeito Josimar Dionísio, os nossos vereadores, a inteira disposição deste município. Tenho um carinho muito grande por isso e por ele. Aqui, durante a minha vida, em meu quinto mandato, construí grandes e queridos amigos. E prova maior de nós estarmos aqui reunidos, no pensamento, em fé, procurando que, com certeza, nesta página bonita que estamos vivendo, desejar a esta Câmara Municipal, sereta, que cada um tenha o seu sono, cada um tenha a sua responsabilidade, ao lado do prefeito, do seu prefeito, que possamos ter, com certeza, uma empaicada de trabalho e de muita dedicação. Se é verdade que estamos atravessando uma crise que assora o país, que assora o Estado, nós não podemos, em nenhum momento, em decorrência dessa presença, nesta noite, finando esse primeiro dia do ano. Porque estamos encorajados, estamos esperançados, de ter, com certeza, a nossa querida terra, um avanço do desenvolvimento. Já, como ninguém é o nosso prefeito, vamos trabalhar com o mundo, vamos trabalhar para o povo, vamos trazer indústria para gerar emprego a esta querida terra. Porque emprego significa a família, a vida e, principalmente, o próprio ser humano. Onde for necessário, nós estaremos, sim, bater nas portas do governo, de secretarias, para todas as ações do nosso governo municipal, a quem o nosso secretariado, tão competente, está aqui. Iremos trabalhar muito, fazendo gestões, buscando recursos, para a implantação de medas parlamentares, e vários tipos, de tantas ações, que o prefeito irá determinar. Por esta razão, eu guardo, este momento, este quadro, tão bonito, tão maravilhoso, desse sereto auditório, que aqui nos ouve, encorajado, nesse sentimento maior, de esperança, em dias melhores, para o nosso povo, para a nossa gente, desta querida terra, que vivemos, e queremos sempre, estar presentes, a exemplo, de nossa querida, dona Maria. Quero me despedir, da mesma maneira, que passei hoje, de manhã aqui, quando lembraram, falando do meu sessor, e quero ressaltar, esse compromisso, é o nosso compromisso, de trabalho, e de responsabilidade. Quero destacar, a presença, de meu sessor Daniel, que tanto se empenha, por este município, que este momento, também representa, o prefeito, Rodrigo Rieira, de Itajumar. Estaremos sempre juntos, caríssimo prefeito, Josemar, nossos vereadores, e grandes empaicadas, para a melhor situação, e a melhor qualidade de vida, desta querida população. Deixo assim, o meu abraço a todos, desejando-lhes, muitas felicidades, neste dia que vai indo, mas não importa, o que importa, é a paridade, excepcionalíssima, de tantas pessoas, que aqui se encontram, testemunhando, esta página, tão bonita, do processo democrático, que somente, a lei constitucional, a lei maior, a nossa lei orgânica, ela autoriza, estar presente, testemunhando, aplaudindo, torcendo, e rezando, para que todas as coisas, cobram, muito bem, em favor, de todos nós. Vamos juntos, tenho certeza, que teremos, quatro anos, pela frente, que eu perfeito, de tudo isso, e nossos vereadores, e muito, iremos trabalhar, com as bênçãos de Deus. Um abraço, feliz ano novo. Aplausos 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 Aplausos